É Z na base hein Consegue ficar me dando shadow mano Mano pra mim não é um 3-1 aqui não hein véi Ah já to descendo já Só mexer a próxima pra gente ganhar mapa Acho que a gente ganhou 3-1 que o David morreu agora não Ah pode ser Se eu acertar o R você mata o cara? Mato pra caralho, mato pra caralho Eu tenho 4 mid